Há quatro dias atrás... Eu sou o Grimista. Vamos jogar contra o Cruzeiro. Eu vou apostar na vitória do Tricolor dos Pampas? Claro que não. Como esse time está oscilando demais, eu vou é no empate. Apesar do meu time não ter levado os três pontos, eu levei uma bela grana na 1xbet. E se você também gosta de dar uma brincada, de ganhar um moneizinho, links aqui embaixo no comentário fixado. Você pode utilizar o meu cupom 1xbg para ganhar um super bônus no teu primeiro depósito. Quarta-feira, pelas semifinais da Copa do Brasil, nós vamos ter São Paulo vs. Flamengo. E eu aposto que o Flamengo vai vencer. E eu acredito também que o Flamengo e o São Paulo, as ambas equipes vão marcar. Porque são duas equipes que têm ataques bem interessantes. E eu acho que as duas vão marcar. Eu também vou apostar aqui no empate, dessa vez entre Fluminense e Corinthians. Vou apostar no empate. Da outra vez eu apostei no Corinthians, não fui tão feliz assim. Mas dessa vez vou apostar no empate. E acho que vai ficar por isso mesmo. Empate para essas duas equipes. Se você quiser apostar, links aqui embaixo no comentário fixado. Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Alisson e você está no BGFUT. Deixa seu like, vai ajudar muito o nosso trampo. Se inscreva se não for inscrito e ative o sininho de notificações. Para sempre que eu postar um conteúdo novo, você ter ciência das novidades que estão chegando. Hoje separei cinco coisas, mais uma de bônus, sobre o FIFA 23. Coisas que só quem tem a beta sabe. E coisas que só quem analisou um pouco o jogo mais a fundo sabe. Tatuagens. A EA Sports colocou tatuagens em mais jogadores, dessa vez no FIFA. Não só tatuagens que a gente pode botar no Pro Clubs. A gente vai poder botar tatuagem no Pro Clubs, no modo volta. Tatuagem no modo carreira jogador, sim. Mas tatuagens de jogadores reais, tipo Lautaro Martínez e outros jogadores. Jogadores da Internacional, alguns zagueiros também têm tatuagem. Então a EA Sports está dando uma atenção bem interessante também, até para os seus clubes parceiros. Segunda notícia, torcida com muitas interações. Isso sim está bem bacana no FIFA 23. Tem alguns bugzinhos, é verdade. Mas assim, nós temos novas comemorações da torcida, novas interações da torcida. Tipo assim, um jogador rival vai cobrar escanteio, a torcida está lá xingando o cara, reclamando. Vocês podem, da nova geração, vocês vão perceber os caras com expressão de brabo na torcida, os torcedores brabos, ali revoltados quando o cara vai bater escanteio. Então assim, a torcida nesse FIFA 23 está realmente bem destacada. Tem momentos bem interessantes e bem novos da torcida apenas para a nova geração. Nós temos três tipos, quase um trava-língua isso, nós temos três tipos de novos passes. Eu observei três tipos. Temos uma nova animação para o passe de trivela e o jogador dá passe de trivela até bastante vezes, tá pessoal? Está bem bonito o passe de trivela. Nós temos o passe de peito, ou seja, a bola está muito alta, o jogador vai e dá de peito na bola. Gostei disso, está bem bacana, está bem feitinha essa animação. E nós temos o passe de bunda, pois é, temos o passe de bunda também no FIFA. Eu acho que esse vai ser executado com os comandos de passe especial, mas assim, a máquina já fez comigo, né? Um passe de bunda, então tem no jogo. Eu ainda não consegui fazer. Quarta coisa, não é tão legal assim, kick-off glitch. Mano, kick-off glitch no FIFA 23 está absurdo de você fazer um gol e aí a sua zaga abre e o adversário vai lá e em seguidinha já empata. Então isso eu gostaria muito que a EA Sports revesse até o lançamento do jogo. Quinta novidade, a máquina toma dribles nos níveis mais difíceis, dribles de corrida, tá pessoal? Para quem joga o FIFA 22 no Ultimate ou no Lendário, nesses níveis mais difíceis, sente que assim, você está correndo, você não leva vantagem. Não é vantagem você correr, sabe? Se você correr a máquina de uma forma inexplicável, vai te pegar. E nesse FIFA, tipo assim, se você está dando uma corrida e desvia rapidamente para o lado, você está correndo e desvia rapidamente para o lado, você tem chance de vencer a máquina na corrida com jogadores velozes e muito bons. Não adianta ser só um cara veloz. Um cara só veloz não vai levar tanta vantagem assim para um zagueiro bom. Mas um Vini Júnior, por exemplo, dá para você dar algumas corridas contra a máquina e essas corridas serem efetivas em níveis mais difíceis. Eu notei isso e isso foi uma grata surpresa em relação à beta do FIFA 23. Por que, pessoal, isso é uma surpresa? Porque assim, eu joguei muito FIFA Offline para gravar para vocês, realmente porque o público aqui do canal tem se destacado a maioria Offline, então eu comecei a gravar modo carreira, testar, ver como é que estava a inteligência artificial do jogo e é bizarro que essa inteligência, ela toma alguns dribles sempre, tipo o Body Faint, a máquina na maioria das vezes vai tomar, corrida não adianta, você tem que ficar passando a bola e driblando que nem um louco nos dribles, nos modos mais difíceis, nas dificuldades mais altas do FIFA. Então, nesse FIFA, nas dificuldades mais altas, você vai poder usar dribles. Isso está bacana, pelo menos na beta, pessoal, pelo menos na beta. Você vai poder usar dribles e também a corrida é efetiva em determinados momentos. Se você pegar a bola e começar a sair correndo, óbvio, não vai ser efetivo. Se você pegar a bola e saber correr, saber explorar os momentos certos de correr e de colocar para o lado, sim, você vai ter chance de vencer a máquina e isso é bem bacana. A sensação de passar pela máquina, da máquina não ser um robozinho, isso para mim talvez seja uma das melhores coisas de jogar Offline no FIFA. A sexta novidade, como eu prometi para vocês, bugs. Nós temos bugs dos goleiros voarem, tá, pessoal? Eu já fiz dois gols em que os goleiros voaram e voar mesmo, não é? Tipo, ai, deu uma deslizadinha. Não, voou. Ele simplesmente voou para fora do gol. Bugs de comemorações do tipo do jogador vai comemorar na arquibancada e aí um jogador sobe. Um jogador sobe e fica lá em cima e o outro fica lá embaixo, bugando, tentando subir, sabe? Ficar bugando, entrando dentro das estruturas ali, tentando subir e não conseguir, sabe? As comemorações estão bugadas no FIFA 23, na beta. Muitas, tá, pessoal? Muitas estão bugadas. Então, é torcer para que isso esteja melhor no lançamento do jogo. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like aí para apoiar nosso trampo. Falows! Se você gostou, deixe seu like.